Estamos de volta com o programa Papo de Juventude. No programa de hoje, a gente fala sobre o Parlamento Juvenil. E para falar sobre o tema, a gente já recebe Bernardo Roberto, atual coordenador do trabalho aqui na LERD. Arthur de Jesus, vice-presidente do Parlamento Juvenil e nossa pequena grande plateia. Eu queria fazer essa pergunta para os dois, na verdade. Qual a maior lição que vocês tiraram dessa experiência? Primeiro, Arthur. Eu acho que a maior lição, eu acho que é... Eu falo muito da construção do pensamento. Eu acho que é você dar liberdade àquilo que você pensa e àquilo que você sonha em si. Hoje, eu fiz as capacitações do Parlamento Jovem Brasileiro. Sou um garoto de 18 anos que capacitava outros jovens, como teve o Gabriel Borges, que também fez capacitação, como se fosse quase um técnico educativo, explicando tudo. Tudo graças ao Parlamento. A gente construiu um movimento estudantil chamado União da Nova Onda, que a gente queria falar do jovem em movimento estudantil, com diferentes ideias, com mais coisas que... da nossa juventude, que a gente via muito em movimento estudantil. Tinha bandeiras muito antigas, bandeiras da década de 80. E a gente queria trabalhar essas bandeiras do novo século, trabalhar aquilo que o jovem via hoje e aquilo que ele queria, onde ele queria se encontrar hoje. Eu acho que tudo isso só é capaz... Até a gente estar aqui conversando, você está aqui na Assembleia Legislativa, participando, isso só acontece com o Parlamento Juvenil. E você, Bernardo? A minha grande lição no Parlamento, sem dúvida, pelo menos para mim, foi o altruísmo, né? Você ter a noção e a consciência de que a sociedade é formada pelo coletivo e não pelo individual. Ter a capacidade de renunciar seus interesses particulares em nome de um bem maior, ter uma noção de pátria, de nação, de Brasil. Ter uma noção de que você é agente transformador da sua comunidade, que você pode melhorar muito a realidade de onde você vive. Ótimo. Bom, a plateia, Ju, já está ali ansiosa. Nós temos o Brian na plateia, que também foi parlamentar Juvenil, participou de uma das primeiras edições do Parlamento. E eu queria, Brian, que você fizesse a pergunta, mas falasse também um pouco da experiência, de os anos passaram e se você ainda tem uma boa memória daquele período, daquela edição. Sem dúvida, deputado. A vivência, sim, do Parlamento Juvenil, na minha edição, foi um dos momentos mais marcantes na minha vida. Todo o aprendizado que tive dentro do processo parlamentar e até anterior a ele, disputando a eleição dentro do município, foi algo assim que eu posso dizer que é um aprendizado que eu vou repassar para os meus netos e para toda aquela geração que eu puder acompanhar. Porque, assim, você aprende a ter uma maturidade. Eu costumo dizer que a minha diretora disse assim para mim, eu vou te dar um voto de confiança, vou te incentivar a se candidatar, vou te dar todo o apoio. E quando eu a vi chorando, quando eu participei como primeiro secretário na minha edição no Parlamento e consegui aprovar o projeto de lei, porque até uma das coisas que eu vou fazer como pergunta para ficar registrado aqui, qual a ideia principal na questão do projeto de lei e que foi aprovado, então, assim, eu vendo a minha diretora que disse assim, eu vou confiar em você, vou te dar esse voto de confiança. E quando eu a vi chorando, mostrando, assim, que estava feliz e contente ali com o resultado, né, vamos dizer assim, que aquele voto de confiança valeu a pena. Então, para mim, sem dúvida, é muito gratificante. Dentro da faculdade, até a questão de falar em público, é um aprendizado, assim, que, sem dúvida, eu gostaria que todo jovem fluminense pudesse participar de um projeto como esse, que é, sem dúvida, fenomenal. E qual é a sua pergunta? A minha pergunta era para poder ficar bem registrado aqui, através do programa, que a ideia do projeto Parlamento Juvenil é aprovar os projetos de lei que os deputados juvenis trazem, né, de seus municípios, para o âmbito estadual. E aí, como é que, no processo, após a aprovação do projeto de lei, como fica o decorrer desses projetos? É encaminhado para o governador, né, e o governador tem ali a possibilidade de aprovar ou não. Mas, assim, após o Parlamento Juvenil, depois do encerramento, o que acontece com esses projetos, de que forma é encaminhado para o governador e como se dá procedência disso? Não, eu gostaria de aproveitar o espaço aqui da resposta e já buscar um ponto que o Arthur colocou numa fala anterior, que ele acreditava que o Parlamento ia se finalizar, de que aquela edição ia ocorrer, que deixar aqui, de público registrado, o compromisso do presidente Paulo Mello com esse projeto, o apreço que ele tem por esse projeto e o carinho e a estrutura que ele está nos dando, condições de trabalhar. A edição de 2009 não havia ocorrido antes, por um intervalo eleitoral, e a gente sabe que é uma casa política e foi um período complicado. Mas agora estamos resgatando efetivamente todo o funcionamento do projeto e vamos dar prosseguimento aí aos trabalhos. Quanto aos projetos de lei, é até uma posição minha agora, à frente do projeto, uma maior ênfase na capacitação dos parlamentares juvenis, inclusive em parceria com a Escola do Legislativo. Porque um projeto de lei, ele tem que se adequar a diversas características, como o deputado Rafael Pissene sabe muito bem como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, tem que haver constitucionalidade, tem que haver prerrogativa desse poder, não pode ser de iniciativa exclusiva do Executivo ou de qualquer outro impedimento a nível constitucional. O que ocorre é o seguinte, os três projetos aprovados são encaminhados ao governador. Nem sempre esses projetos podem ser aprovados por uma série de quesitos que eu expus aqui agora. Mas é compromisso meu que a partir dessa próxima edição se dê mais ênfase na capacitação, tentando objetivar o quê? Que o projeto chegue o mais perfeito possível para que ele seja efetivamente aprovado. E outra coisa, ser encaminhado ao Executivo, porque nem tudo o Executivo pode fazer, porque ele não tem prerrogativa para isso, mas também a Mesa Diretora, para que a Mesa possa adotar esse projeto. Tivemos casos aqui na edição do Parlamento Juvenil que tratava sobre o meio ambiente de projetos de lei adotados por outros deputados. Essa é uma possibilidade. Há várias possibilidades para que esse projeto do Parlamento Juvenil seja efetivamente... Bernardo, é importante esclarecer para quem está em casa que o Parlamentar Juvenil trabalha assim como nós, parlamentares, deputados eleitos pela população. Os projetos são votados e os aprovados em comissões, eles tramitam da mesma maneira e vão para a sanção ao veto do governador. Nós já tivemos, se não me falha a memória, até na edição que o Brian participou, projeto sancionado pelo governador da época. Isso representa a seriedade do projeto, o futuro que ele demonstra ter, e faz com que o jovem que assume essa responsabilidade, assume essa função de parlamentares juvenil, dê o valor e se capacite, como o Bernardo aqui colocou a importância. Eu queria fazer uma última pergunta, Ju, sei que o nosso tempo está limitado, mas para o Arthur, se ao voltar dessa experiência do Parlamento Juvenil, na sua escola, já que a eleição, o processo seletivo, começa na sua escola, você teve a oportunidade de falar como foi, dividir essa experiência com os seus colegas de escola, e se isso despertou interesse em outros jovens participarem das próximas edições? Então, eu sou de dois municípios, que eu comecei no Niterói, depois fiz em São Gonçalo também, que sou pelo Pernambuco Sul, já de lá, e tanto que o Parlamento de Ouro Brasileiro, desse ano, o município que mais teve inscrições foi São Gonçalo, devido à participação que a gente tinha todo dia, quem eu podia levar comigo, para conhecer, participar de reunião, discutir, eu levei lá, para eles conhecerem, se adaptarem, poderem acompanhar, todos os materiais que a gente vai ganhando, eu tento passar, para os garotos mais novos, para eles irem estudando também, e conhecendo, e eu acredito que vão ter, vai ser uma grande participação, esse ano, daqui para frente, cada vez vão ter mais jovens se interessando, a participar do Parlamento Juvenil. Bom, nosso tempo é limitado, eu agradeço mais uma vez, a presença da nossa plateia, sei que muitas perguntas ficaram, espero que a gente possa, dar continuidade a esse papo em outro programa, que o Parlamento Juvenil tenha uma vida longa, agradecer ao Bernardo, desejar sucesso, nessa função de coordenador do projeto, parabenizar o Arthur, pela vice-presidência desse último parlamento, você continue colaborando, e atuando no Parlamento Mercosul, obrigado mais uma vez a plateia, e obrigado a vocês que estão em casa. E para você que deseja rever esse programa, é só entrar no site www.tvalerde.tv E se você quiser participar do programa, mandando sugestões ou temas, é só acessar o blog do programa. Até o próximo Papo de Juventude.